Olá gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Representantes do Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um homem que simplesmente sumiu. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Enoch. Mas antes de falar sobre as lições vividas de Enoch e o que nós podemos aprender com esse homem de Deus, vamos falar um pouco sobre quem foi Enoch. Para responder as perguntas, vamos na Bíblia. Podemos começar dizendo que ele foi a sétima geração de Adão, na linhagem piedosa de Sete, e ancestral de Jesus, sendo incluso em sua genealogia, em Lucas 3,37. Enoch viveu 365 anos e andou com Deus, foi transladado, sem experimentar a morte. Foi filho de Jered, pai de Matusalém, o homem que mais viveu, e bisavô do patriarca Noé. Entrou para a galeria dos heróis da fé, pois alcançou testemunho que agradara a Deus. Isso está em Hebreus 11, 5. O autor dos Hebreus afirma que ele foi considerado justo perante o Senhor, pois por meio de sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ele foi luz em meio a um mundo de trevas e distante de Deus. É considerado o primeiro verdadeiro pregador do mundo. Enquanto o pecado crescia e dominava a sociedade daquela época, Enoch progredia no caminhar com Deus. Esteve tão próximo de Deus que foi transladado aos céus, sem provar a morte. E a primeira lição que nós podemos tirar desse homem é que ele andou com Deus. Andar é um gesto de progressão, de quem sai de um lugar e pretende chegar ao outro. É uma caminhada, que pode haver muitos obstáculos e dificuldades, mas possui um objetivo, uma meta. Todos nós temos uma certa forma de caminhar, e seja qual for a caminhada, encontraremos dificuldades durante ela. Enoch andou com Deus, somente depois que gerou Matusalém, e isso me faz meditar em algumas verdades. Andar com Deus é cumprir os princípios de Deus nas três esferas da vida, física, moral e espiritual. Andar com Deus é concordar com Ele. Enquanto Adão foi criado por Deus, manteve um relacionamento íntimo com Deus, comunhão plena com Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é quem andava com Ele. Você pode ver isso em Gênesis 3.8 Agora, Enoch não tinha intimidade com Deus. Passou mais de 60 anos longe da presença de Deus. Agora decide andar com Ele e caminhar com Ele. O principal ponto disso é, Enoch andou com Deus, enquanto muitos se afastavam dEle. E hoje em dia, não é diferente. Nós devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, adâmica, e intencionalmente ir atrás de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Um dia desapareceu, em algumas traduções fala, e não se viu em outras e já não foi mais encontrado. Mas, o ponto é, quando andamos com Deus, já não existimos mais. Diminuímos até que Deus nos toma para si. Olha essa lição. 3.30 Primeiro ponto desse tópico Foi porque João aprendeu a diminuir quando Jesus o chamou, que era o maior. Em meio a uma geração onde muitos procuram brilhar, Deus procura homens e mulheres que manifestem apenas a glória de Cristo. Crer em Deus. Crer é uma atitude de fé e confiança. Hebreus 11 fala exatamente sobre esse assunto. Que a fé é um fundamento, alicerce e também prova, convicção. Isso resume em 2 Timóteo 1.12 Para explicar o que é a fé, olhe só. Uma grande cidade, desce de tráfego intenso, em uma avenida sem nenhum semáforo por perto. Um pai procura atravessar segurando a mão da sua filha, de 7 anos. Depois de alguns minutos de indecisão e de espera, o pai alcançou o outro lado da avenida, tendo sempre a sua filha à mão. Ao se encontrar do outro lado, a menina logo exclamou. Aquele edifício do outro lado, pai, tem 10 andares. E eu os contei direitinho. Porque confiava no pai, a menina, despreocupadamente, não tinha visto o perigo das ruas e dos carros. E assim, de fato, quem confia no Senhor, fica em paz. Fé é o que brilhou na vida de Gideão, ao enfrentar 135 mil com apenas 300 homens. Isso para que a glória não fosse dele, mas de Deus. E noque creu em Deus. Colocou toda a sua confiança nele. Mesmo em meio a uma sociedade corrompida, acreditou que Deus poderia fazer algo. Enquanto todos viviam e morriam, ele acreditava em um Deus, que podia mudar a história pessoal dele. Ele não morreu. Temos uma vívida esperança. Temos uma vívida esperança. Uma bem-aventurada esperança. Não morreremos, mas seremos transformados. Agradou a Deus A Bíblia diz em números 14 e 8 que, se o Senhor se agradar de nós, nos colocará na terra prometida. O fato é que, se a terra é prometida, é simplesmente porque alguém prometeu. Deus é o que assumiu o compromisso de nos colocar na terra prometida. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Porém, existe uma condição. Agradarmos a Ele Mas, a dúvida é, como podemos agradar a Deus? A resposta está no Salmo 147, 11 A resposta é, temer a Deus e confiar em sua misericórdia. Deus o tomou para si. Andar com Deus significa que, aprofundamos a nossa intimidade com Ele, a ponto de que Ele aproxime-se de nós, a sua presença, a sua intimidade. Creio que, além do sentido literal que essa declaração tem, espiritualmente, quando caminhamos com Deus, Ele traz-nos para perto dEle, a fim de ocuparmos um lugar de intimidade. O que podemos entender disso tudo? Podemos aprender que, as histórias que encontramos na Bíblia servem para compreendermos as nossas consequências dos nossos erros ou acertos, e como devemos viver a vida, a fim de agradar a Deus. Não vejo os personagens da Bíblia como pessoas diferentes de mim ou de você. Sim, não podemos negar que existem exemplos de que Inóquio andou com Deus e o fato de ter sido transladado é algo incomum. Mas, Deus nos criou únicos. Você é igualmente importante para Deus. Eu sou igualmente importante para Deus. E o ponto é, basta apenas que você se arrependa verdadeiramente de seus pecados e peça ao Senhor para ajudá-lo na caminhada cristã. Em Filipenses 2, 15 está escrito, Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O Senhor tem um propósito de vida para você, que é somente seu. Tenha fé e use-la de forma inabalável e você também irá agradar ao Senhor. Bom, irmãos, se você gostou do seu conteúdo, se inscreva e até a próxima. Deus abençoe.